A polícia militar prendeu no último sábado uma dupla de assaltantes acusada de roubar um veículo palio para praticar assaltos na região do Grande de Seu. Após perderem o controle do veículo, o carro caiu em um bueiro na zona sudeste de Teresina. Os acusados foram encaminhados para a central de flagrante.